Moçambique tem condições e talentos para o desenvolvimento e prática do vôleibol. Constatação feita pelo institutor português Leonel Salgueiro ao serviço da Federação Internacional de Vôleibol que durante quatro dias orientou uma ação de formação para professores de educação física em Moçambique. O Festival Desportivo marca o culminar de uma ação de formação de quatro dias para 20 professores de educação física que a partir de agora estão capacitados para transmitir conhecimento a crianças no âmbito do projeto Manning Volley da Federação Moçambicana da Mutalidade. Esta ação de formação que decorreu estes dias, portanto, teve uma parte teórica em que se apresentou o que é que nós pretendíamos, qual era o projeto. Depois teve uma parte mais prática que foi como é que nós devemos treinar com eles, como é que devemos começar uma proposta metodológica adaptada e a seguir uma parte da organização de competição e de eventos que está a culminar agora com a organização deste torneio. Leonel Salgueiro, coordenador do projeto Gira Volley da Federação Portuguesa e instrutor da Federação Internacional da Mutalidade, entenda que Moçambique tem talentos, tem condições e o apoio do governo será imprescindível. Sabemos que o vôleibol é uma modalidade tecnicamente exigente, portanto, criámos aqui um jogo que seja fácil, portanto, eles jogam só 2 contra 2 em vez de 6 contra 6, jogam só com o gesto técnico passe, portanto, com uma bola que depois podem ver, é uma bola adaptada, uma bola soft, que permite que eles consigam jogar e que gostem de jogar e, acima de tudo, que queiram continuar a jogar. Portanto, aquilo que se pretende é que eles iniciem a praticar a modalidade de uma forma fácil, divertida, competitiva, para que se motivem a continuar a praticar vôleibol. Portanto, Moçambique tem 20 milhões de habitantes, ou 22 milhões de habitantes e tem 1.400 praticantes. Aquilo que se pretende agora com o Mass Volley é que haja muita mais gente a praticar vôleibol e que se consiga massificar a prática de vôleibol, que haja mais praticantes. O vôleibol é para estas crianças uma festa que se pretende, continua.